Ola a todos, play é o Tom, rede que eu vou chegar no Q, com mais um vídeo, finalmente, é hora de estrear essa bagaça desse quadro aqui, da sessão variedades. Que aqui estamos nós então, vamos começar então a série de discussões dessa bodega aqui então. Como combinamos no último vídeo né, eu spoilei os fatos, eu tive que falar né, vamos falar então, pra começar né, com o estilo, vamos falar da E3. Bom, eu espero aqui então que vocês se divirtam, então, sem delongas, vamos começar esta bodega. Antes de mais nada, vamos ressaltar né, como eu disse naquele vídeo lá, e eu vou repetir aqui mais uma vez, eu achava que essa E3 ia ser muito boring pra caramba, mas acabou sendo surpreendente. Bom, vamos voltar um pouco no tempo pra gente recapitular os fatos. O Uncharted 4, foi anunciado, o que aconteceu, adiado pra 2016. Quantum Break, anunciado pra Xbox One, o que aconteceu, foi adiado pra 2016. O Uncharted 4, pro Nintendo Wii, o que que aconteceu mesmo? Ah, o que que aconteceu, é, o que que aconteceu? Ah, é óbvio né filho, também foi adiado. Só por causa desses três jogos, muita gente acreditava que a E3 ia ser muito, não ia ter nada assim, tão impactuante. Mas, acabou sendo algo até, surpreendente, surpreendente. Bom, antes de começarmos, vamos recapitular algumas coisas óbvias. Como, se eu for muito detalhista, vai demorar muito, então vou falar umas coisas breves dos jogos que eu vi lá. Foi a primeira E3 na minha vida que eu pude assistir, praticamente assim, de camarote, sem ter muitos problemas, compromissos, p***s. Tipo, e claro, vamos também recapitular. Na E3 é tudo bonito, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas, lembre-se que a E3 é uma... Uma carta armadilha. Então, tenha ciência, que por mais que o jogo esteja bonitinho, Ah, tudo susto, é tudo marido, é tudo lindo, é tudo tifo. Não significa que ele vai ser desse jeito. Vai ter, p***, de draw grade nessa desgraça, em alguma coisa. Um salve especial pra Watch Dogs. Bom, eu vou falar de cada conferência, e vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Vale ressaltar também que vai ter alguns jogos que eu não conheço, então eu vou falar simplesmente que eu não tenho propriedade pra falar deles. O que eu tenho de opinião, de conhecimento sobre esse jogo, eu vou mesmo assim dar um toque, assim. Coisa breve assim, certo? Eu acho que eu já enrolei pra c***. Vamos começar essa p***? Vamos começar essa p***? Então vamos começar essa p*** agora, vai. Primeira f***ing conferência. Betis, Betisda. Ela anunciou o novo Doom. Eu, pelo menos os Doom, eu posso dar uma opinião, porque eu joguei alguns dos Dooms. Até teve uma polêmica muito tempo atrás com um colega meu, que o pai dele era muito enjoado, e eu joguei o primeiro Doom sem o pai dele saber. Deu problema, mas isso é outra coisa, assuntos pessoais. Cara, o novo Doom, pelo que eu vi naquele trailer, car***, car***, se o jogo for daquele jeito, vai ser um dos melhores Dooms. Meu Deus do céu. Muito f***, eu achei demais, cara, impressionante. E provavelmente aquele lance de finalização, c***, aquilo sim, vai ser animal. Bom, Fallout 4. Eu não posso opinar muito, eu não conheço a franquia Fallout. Quem conhece, dá um toque aí nos comentários, fala pra mim como é, como é que funfa a bodega. E claro, se o Zangado postar um vídeo da franquia também me ajuda, né? É, mas eu não posso opinar muito, então eu só posso dizer que é uma franquia que muita gente conhece, até que é uma franquia de respeito. E vale aquela opinião que eu falei. Torça então que esse jogo saia com gráfico bonitinho e não tenha um downgrade muito pesado. E outra coisa, né? Nada falando de Fallout, né? P***, pariu. Olha o preço que o Fallout vai vir pro Brasil, velho. Isso se é o preço dessa desgraça na Steam. Imagina o preço dessa coisa aqui, velho. Meu Deus, pré-lançamento então, meu filho. Procura o preço... Pesquisa bem, meu amor de Deus, pra achar um preço justo. Bom, esse jogo eu posso opinar. Dishonored. Eu joguei o primeiro Dishonored. Eu não zerei, mas joguei pra caramba. Achei muito foda o jogo. A pegada diferente. Sei lá, um FPS mais diferentão mesmo. E eu achei a sensação essa. Os poderes do Corvo. Caramba, eu achei aquele jogo muito mais... Muito foda. Eu não zerei. Aqui é mais um daqueles jogos que eu joguei, mas não consegui zerar. Mas, pelo que leva a ver o Dishonored 2, parece que ele vai herdar um pouco da mesma essência. A questão que eu me deixo na cabeça é se essa nova personagem vai conseguir ter o mesmo carisma e a mesma pegada que veio o primeiro. Ou se vai ter uma identidade que possa manter a essência. Bom, essa é a minha opinião sobre o Dishonored 2. Bom, eles também anunciaram mais um remaster. Mais um, velho. Mais um remaster. Do primeiro Dishonored. Segundo, eles vão ter algumas coisas novas. Eu só sei disso. Eles anunciaram o MMO do Elder Scrolls. Eu joguei mais um daqueles que eu joguei, mas não... Assim, só joguei, mas... Até que fui um pouco longe, mas não foi muito. Mas já é de respeito, então não posso nem opinar muito. Mas eu espero que seja algo legal. Se tratando de MMO. E um joguinho assim, simplesinho, chamado Fallout Shelter. Que eu não posso opinar muito. Vai ser um jogo exclusivo de Android e iOS, então... O que eu gostei da conferência da Pestas, tá? Na minha parte, na minha parte. O novo Doom. Eu achei muito foda. E o Dishonored ficar em segundo lugar em partes, mas... Eu vou preferir esperar mais notícias do jogo antes de falar mais. O que eu não gostei... Fallout 4. Antes que alguém queira me matar, não é o jogo. É o preço dessa desgraça que essa porra de vence. O preço foi aquele no Steam. Cacete. Se você achava que Mortal Kombat X era a facada. Caralho. Em breve vamos ter que vender rei nessa porra aí pra comprar um jogo. É isso que eu acho. Bom. Agora da EA. Need for Speech. A única coisa que muitos comentaram que não gostaram, e eu vou até concordar, é o lance da curva da câmera. A câmera, quando o carro vai fazer a curva, ela... Entendeu? Mas, tirando isso, parece que o jogo vai ser bem foda. Max Effect Andromeda. Não conheço... Não joguei, mas eu sei do peso da franquia. Quem conhece, deixa a sua opinião nos comentários e diga o que vai achar. Se vai ser foda, se não vai, deixa os toques aí. Esse, infelizmente, eu não tenho propriedade pra dizer nada. FIFA 16. FIFA é FIFA. Um salve pro meu irmão. Ele nessa hora, no tempo e espaço, ele tá trampando pra caralho, mas é isso. A novidade realmente que vem pro bode do FIFA é a questão do futebol feminino. Por um lado, é bom, cara. Eu achei interessante. Tá certo que não vai dar pra ver a curva das minhas, mas... Tá bom, tá. Eu acho até justo, sim. Na minha opinião, o futebol também deve ser igual tanto pra homens e mulheres. Eu acho que já faz um bom tempo que está na hora de acontecer esse tipo de coisa. Eu gostei muito dessa iniciativa. Da minha parte, claro. E claro, né, eu acho que a grande sacada da AE foi o novo Star Wars Battlefront. Cara, quem é fã de Star Wars? Eu não sou um fanático, assim, mas eu acompanhei boa parte dos filmes. Eu até tinha umas revistinhas, coisas assim, em breve. Caralho, se aquele jogo for daquele jeito, meu irmão... Você vê o que role um downgradezinho? Mas se for daquele jeito... Caralho, esse aí vale um rei pra vender. Esse vale com muito custo. Esse sim vai valer um rim. Você vender um rim pra comprar. Porque esse sim, esse jogo promete ser muito bom, cara. Principalmente aquela cena final que o Dart Verde apareceu. Meu irmão... É isso. O que eu gostei da EA... Ah, tecnicamente... Eu gostei da conferência de maneira geral. Embora não é muito a minha pegada. Como eu falei, jogo de corrida faz tempo que eu não jogo. Eu não conheço o Max Effect. Eu não conheço o FIFA 16. Só o meu irmão mesmo. Eu tenho mais propriedade que eu. Digo que eu gostei mesmo do Star Wars, velho. Porque eu conheço, assim, a franquia. Eu não sou um fanático. Mas é isso. O que eu não gostei... É fácil demais. Por culpa disso, dessa coisa. Acabou a piada. É melhor ir ver o filme do Pelé. Ah, é o Pelé aparecendo aí, ó. Lá na conferência. É. É. Droga. A piada acabou de morrer. É... Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Não quero ser contratado pelo Casalberto, não. Não quero. Microsoft. Eu sempre falava, assim... Em fóruns, internet, o caralho 4. O que resumiria a Microsoft no mundo dos games? Potência. Ela tem potencial gráfico. Também, titio Gates ajudando. O c*** aquele cara derrama dinheiro, velho. Oh my God. Não tem como. Então, vamos lá. Raylo 5. Eu não conheço a franquia, mas eu sei do potencial dela. Eu acompanhei aquele longo vídeo do Zangado, a saga Raylo. Me interessou. Talvez eu jogue futuramente, mas... Realmente, promete ser um jogo interessante. Vai ser um desafio, porque se for levar em consideração o que o Zangado falou da Bang, como é que a Microsoft vai mexer os pauzinhos, cara? É isso que vai ser interessante. Foi até bom acompanhar a análise do Zangado por esse aspecto. Isso vai ser bom ver, velho. Na boa. Não estou desmerecendo, mas... Vai ser interessante isso. O novo Tomb Raider... Pelo pouco que mostrou lá... Vai ser algumas das coisas melhores do que já vimos naquele novo Tomb Raider que foi mostrado. Até fiz um vídeo, mas eu acho que... Se eu me engano, eu removi esse vídeo justamente na época que eu não tinha network. E eu acho que merece um reboot. Porque... Pelo que até que tinha... Tinha que era um videozinho bom. Eu vou pensar se eu faço ou não um reboot. Mas voltando ao foco... Olha, parece que vai ser um bom jogo. Parece que vai ser um bom jogo, sim. Pena que eles não mostraram muitas coisas. Foi mais algo meio cinematográfico. Se é que você quer que eu entenda assim. Novo Forza... Cara, desafinada bizarra. Cara, eu joguei o do Xbox 360. Não é muito meu tipo de jogo. Porque, nossa... Tem que ser muito ninja naquele tipo de jogo de realidade com o carro, cara. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou muito baterneiro nesses jogos, velho. Eu sou muito baterneiro. Porra, merda. Eu mereço. Mas... Pelo que mostrou... Vai ser muito. Parece ser um bom jogo. Quem é fã... Pode comentar aí. Eu deixo suas expectativas sobre o jogo. Eles anunciaram um jogo chamado Record. Não deu pra entender muito. Agora, isso aí foi interessante. Isso até que foi um pouquinho interessante. Mas deu pra ele. Deixou algo no ar. O novo Gears of War. Deu pra ver algumas coisas? Deu. Parece ser da horinha? Parece. Mas foi... O estranho é que foi como o Zangado falou. Por que tinha que ser de noite? Podia mostrar normalmente pra gente tirar uma opinião mais concreta da bodega. Mas não. Eles mostraram aquilo de noite. Com por que razão? Qual será a razão? Bom, o jogo só vai sair em 2016. Então, vai deixar muitas coisas no ar. Eles mostraram também aquele óculos de... Aquela realidade futurística. O Hollens. Tanto até que eles fizeram aquele negócio do Minecraft. Caralho. Eu fiquei assim. What the fuck? Meu, eu fiquei impressionado. Não estou brincando, não. Mas volta a uma questão que o Zangado falou. Esse tipo de coisa aqui no Brasil é impossível. É impossível. Não tem como alguém aqui... Até mesmo um youtuber de nível pica das galáxias comprar isso. É impossível, velho. A realidade aqui é outra. Talvez lá fora pode dar certo. Eu não duvido nada. Agora aqui... Desculpa. Sorry. Não dá. Eu realmente vejo que não tem como. Agora uma novidade que meio que me interessou. Foi o lance da retrocompatibilidade. Isso significa que jogos de Xbox 360 podem pegar no Xbox One. Cara, isso é interessante. Detalhe. Não é novidade. O Nintendo Wii U tem esse lance dos jogos do Nintendo Wii. Ele pode rodar os jogos do TCCS ou pra ele. Então isso aí foi meio que o Ctrl C e Ctrl V da Nintendo. Mas mesmo assim é uma grande novidade. Eu não vou negar, cara. Resolve muito a questão dos jogos remasterizados. As coisas do tipo. Ele até mostraram, se eu não me engano, o jogo que a questão era. Eu agora não vou lembrar. Mas acho que era o Max Effect rodando no Xbox One. Mas o jogo era o 360. Parece que vão ser alguns jogos. Não serão todos. Mas realmente é uma boa notícia, cara. E eu não querendo criar teorias. Mas já criando teorias. Eu acho que a Sony vai pegar esse barquinho em breve. É questão de tempo pra que a Sony sente na sua poltrona e pense. Vamos fazer esse braguete. Vamos fazer essa porra. Do geral, o que eu gostei da Microsoft é o novo Tomb Raider, o novo Gears. Embora ficou meio vago, na minha opinião. Eu acho que o que eu gostei muito mais mesmo foi o lance da retrocompatibilidade. Palavra maldita! Retrocompatibilidade. Olha, vai ser interessante, cara. Um dos pontos que eu achava foda no Nintendo Wii, por mais que muita gente odeie aquela bodega. Era o lance da retrocompatibilidade com os jogos do Nintendo Wii. O primeiro. Agora, o Xbox, se ela adotar isso. Vai ser espetacular. Também torcer que os jogos que eles vão trazer com esse sistema. Sejam jogos assim, vamos dizer. Interessantes, interessantes. O que eu não gostei da conferência da Microsoft? Não sei, sinceramente. Não faço ideia. Ai, ai, não faço ideia. Cara, não dá pra pensar algo assim que eu não gostei. Eu não penso aqui algo no momento. Não, de fato. Não consigo pensar em algo. Realmente. Eu não vejo algo errado. Vocês estão totalmente livres aqui nos comentários pra dizer o que acharam de boa e de ruim de cada conferência. Eu só estou falando o que eu acho aqui. Mesmo com a linda pautinha aqui que eu estou acompanhando. Eu estou aqui pensando, pelo que eu vi, o que eu achei de cada conferência. Então, vocês estão totalmente livres pra concordar ou discordar comigo. Claro, com a educação não sendo um comedor de mãe lazarento. E deixei o meu saquinho aqui embaixo. Ok? Bom, pra agora... Nintendo. Cara, eu não tenho... Olha, eu vou deixar esse assunto pra um outro vídeo. Agora que esse quadro de discussão chegou aqui, tem um ponto sobre a Nintendo que eu vou querer desabafar. Vai dar treta! Vai dar mamilo! Mas vamos deixar isso pra um vídeo. Pra um vídeo que eu vou falar especificamente sobre isso. Mas é isso. Vamos lá. A Nintendo anunciou o novo Star Fox. Deu umas tretas. Porque muitos acharam aquele novo Star Fox muito... Meio old, ultrapassado, gráficos meio... Porque muitos caras acharam que tem jogo de tablet que tem gráfico melhor que aquele Star Fox. No meu ver, eu achei agradávelzinho. Mas eu não posso opinar muito porque, como eu... Eu não sou muito de jogar jogos assim, celular, tablet, essas coisas não. O meu irmão tem que ter um pouco de propriedade. Eu posso até conversar com ele e tirar umas conclusões com o próprio mesmo. Mas, pro meu ver, parece estar agradável. No meu ver, claro. Vocês estão totalmente livres pra discordar. Eles anunciaram um novo da franquia Skylanders. Agora usando personagens da Nintendo. Eu acho que isso vai ser uma boa. Isso vai ser uma boa pra mostrar que a Nintendo não é tão fechadinha como muita gente acha. Eles anunciaram um novo jogo da franquia Zell chamado Triforce Heroes. Aparentemente, parece ser um joguinho legal, cara. Eu não duvido nada também. Zelda sempre foi um joguinho... Sempre teve jogos bons. Por falar em Zelda, né? Eles também anunciaram o novo Rylod Warriors Legend. Agora pro 3DS. O jogo é bom. É mais um daqueles jogos que, se eu tivesse um Wii U, eu compraria. Porque lembra muito de Dynasty Warriors. E eu sou muito fã da franquia Dynasty Warriors. Isso aqui mereceria um feio. Porque eles anunciaram uma espécie de spin-off do Metroid. Chamado Federation Force. Muita gente já não gostou daquele jogo. Quem sabe se esse canal chega a seu reconhecimento. Eu posso trazer pra sessão feio. Se vocês quiserem também, futuramente. Eu trago, eu trago. Sem problema. Aquele quadro tá aí pra isso, meus caras. Pra eu falar, o propósito dele é esse. Cara, eles anunciaram também o trailer da nova franquia de Fire Emblem. P*** que pariu. Cara, Fire Emblem eu joguei pra caramba os primeiros. Agora, depois eu parei. Cara, tem tantas franquias que eu parei no tempo. Mas eu sei que até hoje é uma franquia de piso no ramo de RPGs. Mas p*** merda. Eu acredito que esse jogo vai ser bom. Pelo que já mostrou no trailer. E pelo que já vi. Caralho. Vai ser um bom jogo. Eles anunciaram um novo Animal Crossing. Não conheço. Quem conhece pode pinar por mim aí, por favor. Eles anunciaram o jogo irmãozinho do Kirby Epic Worm. Eu posso ter errado aqui o nome agora. Eu não me lembro. Eu não anotei na pauta. Eu sou um burro do caralho. Chamado Yoshi Wally World. Que é a mesma pegada do Yoshi em forma de lã. Montando e interagindo na fase. Essas coisas. Junto com aquele jogo do Kirby adota. A Level 5 é uma empresa que eu acho que sem dúvida nenhuma. Se eu resolver esse troço da Square. Eu tenho que falar. Porque é uma empresa que está em crescente no mundo dos games. Ela anunciou um jogo que é mania do Japão. Chamado Yo-Yo Kai Watch. Eu já tinha ouvido falar dessa franquia aí. Eu sei que lá realmente faz um sucesso. Olha. Trazer para o ocidente vai ser interessante. Eles anunciaram uma espécie de Sonic Generator. Eu senti. Cara. Eu senti isso quando eu vi esse jogo. Mario on League Paper Jam. Literalmente. É o Mario e o Mario Paper Mario juntos trabalhando. Para tentar salvar a bodega. Foi a mesma coisa. Eu pensei. Ué. Sonic Generator. Eu pensei isso. Cara. É muito. O jogo que eles anunciaram. É o Mario Tennis Ultra Smash. Parece que tem aquela pegada meio operizada. Que o Mario Strikers já adotava. Se puder usar poderes. Apelar o caralho 4. O que deu para ver naquele trailer. Que o personagem pode ficar gigante. E ser ex-gignorante. Muito bem. O que eu gostei da conferência da Nintendo. Eu não sou que nem muita gente aí. Que. Eu vou deixar isso para o próximo. Para um vídeo especial. Cara. Eu vou me preparar. Porque sem dúvida vai dar barulho. Mas é isso. O que eu gostei da Nintendo. Talvez o novo Star Fox. O Fire Emblem da minha parte. Porque eu conheço a franquia. Os primórdios dela. E sei que é uma franquia. Que até hoje. É bem. Falada. Bem elogiada. O Mario Tennis. Me interessou. Porque eu não joguei o Mario Strikers. Mas eu conheço. Eu sei que o jogo é bom. É bem elogiado. Então se vai seguir esse modelo. Acho que vai ser interessante também. O Yo-Yo Kai Watch. Meio que em parte. Porque eu conheço já. Eu já tinha ouvido falar da franquia. Essas coisas do tipo. Legal. O que é que eu não gostei da Nintendo. Ai ai. Eu vou simplificar. O Sangato falou. E eu vou falar aqui novamente. Amipo. Quer dizer então. Que se você. É fã da Nintendo. Você tem que comprar. A p*** de um amigo. Se você tem um. Compre dois. Se você tem dois. Compre três. E f***. Nintendo. Eu respeito vocês. Vocês fizeram parte da minha infância. Com todos os méritos. Eu posso na época. Eu ter pegado pro lado da Sega. Porque eu jogava naquele lugar. Eu era aqui. Por favor. Mas poxa. O que é que aconteceu com vocês. Vocês. Vocês não eram assim. Vocês não pensavam nesse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Lá. É uma feira. É i3. É uma feira. Pra mostrar. Jogos. Games. Essas coisas do tipo. Ninguém. É obrigado. A comprar p*** de um amigo. Pra provar que gostam. Ou deixam de gostar de vocês. O que eu não gostei. Foi essa. Um p***. Em cima dos amigos. Eu achei muito. Frufute. Mais. Pro meu gosto. Na minha opinião. Essa aqui é a verdade. Bom. E é isso aí caro. Vamos finalizar esse vídeo. Bom. Eu pensei em acabar tudo nesse vídeo. Mas. Infelizmente. Vai ter que ser um vídeo. Vai ter que ser dividido em duas partes. Porque. Ficou até grande demais. Eu não quero estender isso aqui muito. Eu quero tentar fazer assim. Um vídeo menorzinho. Pra agradar. Então. Aguardem a parte 2. Ela vai sair logo. Eu garanto pra vocês. Que ela vai sair logo. O mais breve possível. Certo? Se gostaram desse vídeo. Deixe seu apoio. Com seu like. Adicione. Desta bodega. Aos favoritos. Gostou. E não é inscrito. Se inscreva no canal. E vamos lá. Vamos discutir aqui. O que você gostou. De cada empresa. De quem não gostou. As empresas. Que são. Bethesda. A EA. A Microsoft. E a Nintendo. Diga aí. O que você gostou. De cada um. E o que você não gostou. Claro. Comentários. Maduros. Não vem com papo de fanboy. Que você vai tomar um tiro de 12. Tô falando sério. Não vem com esse papinho de fanboy. Pra mim não filho. Siga a minha página no Twitter. Curta a minha página no Facebook. Vários recados clássicos. Dê uma força para os parceiros. E diga. O que preciso melhorar nesta bodega. Deixe seu feedback. Nos comentários. Por favor. Bom. E é isso caras. Vamos aguardar. Eu garanto. Pelo menos. Nesse caso. Vai. A parte de dois vai sair logo. Eu garanto. Diferente do vídeo da score aqui. Puta de par. Eu tenho que acabar com aquele vídeo. Vério. Mas esse vai sair. Não se preocupa. Eu não vou demorar muito não. Tem minha palavra. Certo? E é isso caras. Por hora. Nos vemos. Em um próximo vídeo. Em um próximo jogo. E claro. E na segunda parte. Do que eu vou falar. Sobre a E3. Ok? E claro. Até lá. Chaos Control.